E hoje mais um Lobos na Cena, aqui diretamente do Teatro da CEMIG. A gente vai conversar com a Flyra Ferro. Ela que tem uma longa história com as artes, com dança e gravou um disco em 2015, Cordões Oblicais. Vamos conversar sobre a cena com ela. Andas de rádio, de telefone, andas do micro-ondas, Radiação infravermelha de gente, de bicho que ronda, Ondas sonoras de raio-x, ondas que a gente inventa, Radiação ultravioleta do sol que ilumina e esquenta. A gente não vê, mas o ar está cheio de ondas, O mundo invisível se mexe e a gente nem se dá conta. Isso aí moçada, Bernardo aqui com o Lobos na Cena. Hoje uma presença mais do que especial. Estamos aqui com a Flyra, que já tem uma ligação muito grande com as artes, principalmente com a dança. E em 2015 lançou o disco Cordões Oblicais. E está aqui em Belo Horizonte para fazer sempre um papo e parou um pouquinho para conversar com a gente. Flyra, você tem uma experiência já com arte, desde muito tempo, principalmente com dança. Como que a música entrou na sua vida e principalmente para chegar no ponto de gravar um disco? Com o meu trabalho de dança, eu também fazia um trabalho de escuta corporal. Para trabalhar com improvisação, para trabalhar com outros elementos do corpo e que precisavam ter essa escuta. E nesse meu processo, eu percebia que a minha voz era sempre um lugar de dificuldade. E a voz também é um músculo, é uma musculatura, né? As cordas vocais, toda essa musculatura do pescoço, enfim. E aí eu via que eu tinha uma necessidade de trabalhar isso por ser uma coisa que era difícil para mim de lidar. E quando eu fui morar em São Paulo, eu morei cinco anos em São Paulo para trabalhar no Instituto Brincante, de Rosane Almeida e Antônio Nóbrega. E lá eu tive contato com essa multidisciplinaridade, né? De misturar em espetáculos dança, música, teatro, poesia. Eu consegui ver a possibilidade de reunir várias linguagens no palco de uma vez, de um jeito bem feito, assim. Então isso foi uma grande inspiração. E eu sempre gostei muito de escrever. E sempre cantarolei as coisas que eu escrevia, criava melodias, brincava. Quando eu era criança, cheguei a fazer aula de teclado, um pouco de violão. Não tive disciplina tanto quanto para a dança, para continuar. Então a música ela sempre teve na minha vida, de alguma forma. E a poesia também. Eu sou de Recife, né? A gente tem muito contato com os poetas cantadores, né? Os trovadores, repentistas. Então essa música, o cordel. Então eu sempre gostei muito da poesia ritmada, né? Metrificada também. E aí foi uma junção de vários elementos. Numa idade da minha vida, que foi em 2013 para 2014, eu vi que eu tinha um acervo de músicas escritas. E senti que era hora de registrar aquilo. Num processo mesmo de escuta. Porque eu estava buscando muito um caminho de autoconhecimento através da música e da dança. E eu vi que elas eram grandes portais para isso. Eu fazia aulas de canto e via o quanto que eu tinha que lidar com os meus medos. Tinha que lidar com as minhas repressões. Porque a voz é pura expressão, né? Então foi quando eu vi que aquele disco, ele representava mais do que só lançar uma música. Era um movimento que estava acontecendo na minha vida e que eu queria tirar um retrato daquilo. E o disco foi um pouco esse material. E Recife é uma cidade com uma efericência cultural muito grande. De artes e de música. Todo mundo, assim, um movimento que mexeu muito com o Brasil foi o Mind Beach. Recife, ela está aberta para a música autoral? As bandas conseguem o lugar para tocar? Você tem uma noção de como que vai a cena em Recife? Sim, Recife é uma cidade autoral por natureza, né? A própria história, assim, da cidade, formação histórica de um povo muito batalhador, né? E a música, ela tem um pouco essa cara também. As coisas que nascem em Recife são de pessoas que estão buscando estarem conectadas com as suas próprias verdades. Então, eu acho que é um celeiro mesmo de música autoral original. Muita gente interessante, que respeita os próprios estranhamentos para criar, né? Que não tenta se enquadrar, se moldar na indústria fonográfica, nos mercados todos. Talvez por isso que seja também respeitada como um cenário musical no Brasil, né? Em relação à cena, os espaços de atuação desses artistas, tem as casas de show que estão abertas como em qualquer capital, mas eu percebo que atualmente, morando lá de volta, porque eu fiquei ausente, mas agora que eu estou lá trabalhando com música também, eu vejo que as coisas que mais têm dado certo são as mobilizações na micropolítica, entre os próprios, coletivos, entre os próprios artistas, maneiras independentes de se manter fazendo música ao longo do ano. De não ficar só dependendo dos grandes festivais ou das pautas de teatro, né? Então, eu vejo uma quantidade muito grande de espaços pequenos, de casas, quintais, saraus, que estão sendo esse terreno, sabe? Para desaguar os trabalhos autorais independentes. Então, assim, o pessoal está criando um espaço, não está esperando a casa, o festival, chamar para tocar. Criar oportunidade e ter união ali do pessoal. Eu acho que, inclusive, se não for assim, a música autoral independente vai ficar cada vez mais difícil de ter espaços, porque a gente precisa realmente criar contextos para conversar, para trocar com outros artistas. E muitas vezes isso não acontece num festival, porque é muito rápido, ou porque você não tem como ter o contato para dar tempo da intuição atuar também no seu trabalho, na sua relação, nessa rede de criação que precisa existir, eu acredito, e que é um adubo muito importante para a música independente. A gente precisa estar trocando, conversando com outros artistas que estão fazendo. Esse próprio vídeo aqui que a gente está gravando, eu já vejo que é uma iniciativa interessantíssima de estar divulgando, fomentando esse tipo de discussão sobre caminhos para a música autoral independente. Então, o que eu vejo em Recife que está acontecendo é isso. Os próprios artistas têm se mobilizado para criar seus próprios eventos, convidando e se deixando atravessar pelo trabalho dos outros. Agora, um tema que é recorrente aqui é com relação ao público. E com o lançamento do seu disco aconteceu algo muito interessante, que foi uma das músicas do disco ter viralizado e, de repente, rodou o Brasil. Então, isso mostra para a gente que o público está querendo ouvir coisa nova. Quando lançou o disco, você tinha uma ideia de quem seria o público? E como isso ia funcionar para você? Olha, eu não tinha ideia, não. Eu sabia que eu estava conectada com um sentimento muito honesto dentro de mim, para criar o disco. Então, isso me dava todas as ferramentas e proteções necessárias para o caso do disco não ter dado certo. Se ele não tivesse dado certo, assim, se não tivesse tido nenhuma projeção ou repercussão, o fato de eu estar conectada com uma necessidade real naquele momento me acobertou. Então, eu não sabia onde que ia dar. Tanto que eu lancei o disco em 2015 e essa repercussão veio acontecer dois anos mais tarde. Esse, a gente está em 2017, foram dois anos ali ainda tentando entender para onde que minha música ia, mandando material, recusando, recebendo muitos não, escrevendo em editais e não aprovando nada. Então, foi, assim, uma coisa meio inusitada, mas eu acho que é o papel do artista também fazer a sua música ser algo acessível ao público, principalmente nessa era digital que a gente está vivendo. É importante você doar. Doe, bote no mundo, coloque sua canção, que você vai descobrir da maneira mais rápida quem é que está interessado no que você está fazendo e quem não está. então, eu acho que foi um pouco isso que aconteceu, assim, foi através de um vídeo que a música viralizou mais do que é o próprio áudio quando eu lancei, né? E um vídeo que você fez ela capela, né? É, em que eu fiz ela capela, imagina. Então, eu acho que a gente nunca vai ter que, a gente nunca tem que se pautar nesse sucesso. Não é chegar em algum lugar que as pessoas vão reconhecer você, mas é você ir fazendo fiel ao que você sente, que eu acho que os caminhos, eles vão abrindo, talvez, para uns demore mais, para outros menos, mas não tem erro. Se a gente está conectado com o que a gente acredita, a gente vai encontrando as pessoas que estão vibrando nesse mesmo lugar e as coisas, elas, lentas ou não, elas acontecem, assim. Para mim, por mais que o vídeo tenha viralizado esse ano, eu passei dois anos amadurecendo e descobrindo tantas outras coisas tão importantes quanto a visibilidade de um trabalho, então, nem acho que seria, que deva ser a motivação, sabe, de um artista, é saber quantas pessoas, e sim de que forma que seu trabalho vai tocar o outro, né? Mais do que a quantidade, a qualidade, né? Bom, moçada, mais um Lobos da Sena, hoje com a presença especialíssima da Flyer aqui, todos os links devem na descrição, inclusive o TED que ela fez com a palestra, que é sensacional, e a gente fica por aqui. Valeu, galera! Para me encher o que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mal, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa, sou carinte, amostrada, do sorriso, sou corrupta, malandra fofoqueira, moralista e interesseira. E dói, 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 me expor assim. Dói, 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 despi-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que há busca em mim, só sei que há busca em mim, me curar de mim.